Olá, somos alunos do Colégio da Polícia Militar Coronel Prêmio Irvano Macedo Júnior e estamos fazendo esse vídeo para concorrer à categoria Educação Ambiental, Artístico e Cultural do Ceará Científico. A tecnologia alterou os hábitos humanos de consumo e assim quanto mais se evolui, mais se quer consumir. E acabamos produzindo muito lixo eletrônico. Cada aparelho eletrônico que usamos, onde descartamos como fazemos. E tudo isso acaba trazendo danos para a nossa saúde e poluindo o meio ambiente. Em 1989, Luiz Gonzaga lançou um novo LP chamado Vô de Matar de Cheio, em que uma das músicas era o Chate Ecológico, de composição dele e de Agnaldo Batista. O Chate Ecológico foi criado em um contexto de constantes agressões ao meio ambiente, ocasionado na poluição dos rios, destruição do solo, entre tantos outros fatores. Nesse sentido, a preservação do meio ambiente é essencial. E o primeiro passo para atingirmos esse objetivo é fazendo a conscientização ambiental. Fazendo análise da música. Não posso respirar, não posso mais nadar. Até estar morrendo não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingar da boa é difícil de encontrar. Nesse trecho, Luiz Gonzaga enfatiza a ideia de que o homem necessita da natureza para seu próprio bem-estar e sobrevivência em geral. Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. E o peixe que é do mar? Poluição comeu. E o peixe onde é que está? Poluição comeu. Nesse trecho é enfatizado através da expressão comeu a influência e destruição causada pela poluição ao meio ambiente. Peixes morrendo. A beleza da natureza convertida em uma flor. E o verde. As florestas e vegetações que são indiretamente agredidas pela poluição. Faz referência a Chico Mendes, Francisco Alves Mendes Filho. Foi seringueiro, sindicalista e ativista ambiental brasileiro. Lutava pela preservação da Amazônia. E ficou mundialmente conhecido após sua morte. Morreu defendendo a Amazônia. Mas depois de 20 anos, será que alguma coisa mudou? Não. Não. Não.